A tarde foi de novidades aqui na sede do Sampaio Corrêa, onde o time se prepara para jogar o clássico do próximo domingo pela Copa do Nordeste contra o Motoclube. Julinho Camargo, de 48 anos, técnico gaúcho, com passagens pelo Grêmio, Juventude e Boa Esporte de Minas Gerais, é o mais novo técnico da Bolívia querida. Ele se apresentou à torcida e falou deste grande desafio, que é ser o comandante do atual campeão do Nordeste e já ter a tarefa de estrear num clássico contra o Moto. É um desafio importante, mas é um novo desafio para mim, não é algo que mexa comigo, mexe comigo como mexeria nos meus próximos passos. Com informações da Bolívia querida, Laércio Júnior para o Jornal da Difusora.